Vasco e Flamengo de hoje na liderança Hoje se enfrenta às 4 horas da tarde pela Copa dos Torcedores Na cidade de Abaré, lá no campo da vida famosa Lembrando que o Vasco e o time do Flamengo B E pode aí dormir na liderança até domingo Porque domingo tem jogão, Palmeiras e Flamengo A Às 4 horas da tarde, domingo, dia 10 de 10 de 2021 Se enfrenta aí o Flamengo A e o time do Palmeiras Mas hoje, sabadão, dia 9, Vasco e Flamengo B Que é o Flamengo de Dio e o Vasco é o time de Orléans O jogo será às 4 horas Torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo aí Junto, né? E as outras equipas aí de hoje Porque hoje vai pintar aí, né? O primeiro time aí a assumir a ponta da tabela Ou o Vasco ou o time do Flamengo Flamengo B